Eu fico muito feliz com o reconhecimento das pessoas pelo nosso trabalho, pela gratidão expressa pelas pessoas, pelas transformações que esses conteúdos têm proporcionado nas pessoas. E eu gostaria de aproveitar para deixar uma mensagem para vocês. Todo esse trabalho que nós fazemos, na verdade, ele tem um objetivo, que é despertar em você o seu mestre interior, que você seja o seu próprio guru, ou seja, que você se conecte ao seu eu maior, ou seja, tudo o que eu falo para vocês, vocês já têm dentro de vocês. Então, em determinado momento da minha vida, eu me conectei, como me conecto hoje a grandes mestres. E com o tempo, com a dedicação, com o envolvimento, com a prática, com a experiência, eu passei a acessar esse mesmo campo. Então, o que eu proporciono para você, você também tem condições de acessar esse mesmo campo. A ideia é que a gente possa andar lado a lado, é que a gente possa despertar juntos, é que a gente possa, a partir da nossa transformação e do nosso despertar, a gente contribua para um mundo melhor a partir da nossa transformação.